Já lançou sua camisa zica dos bailão que o Arbolenda frequenta? Isso mesmo, aqui no Soberanos Importes você encontra a camisa de todos os times do mundo para praticar o mal, com a melhor qualidade do mercado, e o preço mais baixo também, sem falar que o frete é grátis para todo o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Garanta logo a sua camisa zica para ir pros bailão. Assim você também evita que eu queime seu automóvel e sequestre sua família. Então corre lá e me chama no zap para garantir a sua, que lá eu vou te fazer aquele desconto maroto. Link na descrição. E ai Soberanos, isso mesmo meus amigos e inimigos que já disputaram a tão cobiçada segunda divisão. Eu cheguei nessa porra. Para narrar a classificação do fuderoso São Paulo para a grande final da Copa do Brasil de ousadia e alegria. Para desespero de um certo time mono libertadores sem tradição internacional. Tudo normal até o determinado momento, ou seja, se classificou o time que tem mais tradição internacional e não passa vergonha na fase de grupos da sul-americana. Mas enfim, diretamente do Morumbi. Estádio telecoloso e hostil localizado na zona sul da capital paulista. Estádio esse onde os times da segunda divisão costumam passar mal. Outro detalhe que vale a pena ressaltar, é que nosso estádio está pago e não tem nome de marca de remédio. KKK. E por toda a introdução já dá pra saber que eu só poderia estar falando da galinhada. Isso mesmo, o time que mesmo com toda macumba e toda retranca jamais deixará de ser um time pequeno rebaixado. Que feio. Minha eterna piada. Chupa galinhada. E com a bola rolando, não tivemos nenhuma novidade. Pois o único time que de fato sabe jogar futebol jogou e criou as oportunidades. Enquanto o esporte clube retranca ficou com o toba na mão. Foi só ataque violento do time que tem três libertadores. Foi só pancada violenta no útero da galinhada sem dó. O gol era só uma questão de tempo. E ele veio, pois depois de uma bela jogada o ratão da massa chutou o lado da casa do baralho pra abrir o placar pro time que não perde pro Tolima. Uma lenda, um mito, o rato que come galinha assada. E pra não dizer que os gambás não tiveram nenhuma chance. De fato eles não tiveram o mesmo. Até porque time rebaixado na área não altera o placar. E logo em seguida após uma jogada de Champions League a Lucas fez o segundo pró-fuderoso São Paulo. Mito demais, ainda atropelou a Cássia. KKK. Socou firmemente no útero da galinhada. E depois disso ainda tivemos uma par de chance de fazer o terceiro e o quarto. E todas elas desperdiçadas. O que influenciou bastante pra galinhada não tomar de quatro em pleno Morumbi. E referente aos lances da galinhada no segundo tempo. Eu não vou nem comentar. Até porque sabe do que adiantou. Isso mesmo, de nada. KKK. E basicamente foi isso que aconteceu. Agora vamos em busca desse título pra calar a boca de todos os rivais. Aí vamos ver o que vão inventar pra querer zoar a gente quando finalmente ganharmos uma Copa do Brasil. E é isso. E vou ficando por aqui, deixa o like e se inscreva no canal. E vamos São Paulo cararro. Valeu, falou. Música Música Música